Nós estamos na fase final já de preparação para início de competição, a gente precisava de um jogo principalmente no nosso campo para a gente já ambientar os atletas, para os atletas já entendendo como que vai ser os jogos, nível de competitividade alta um jogo que vai ser muito competitivo em termos de ganho de duelo e graças a Deus as coisas correu muito bem para nós, nesse momento pouco importa o placar, importa o que a gente demonstra o que nós podemos apresentar dentro da competição e hoje graças a Deus as coisas correu muito bem daquilo que a gente vinha desenvolvendo coletivamente e as coisas foram fluindo naturalmente e eles é bom que vão se entrosando mais e para entrar totalmente forte dentro da competição Um excelente amistoso, nós fizemos quatro gols no primeiro tempo e já fizemos dois no segundo e já com o time e o segundo time, então é muito importante, nós estamos aí preparando o time porque sábado começa para valer É, nós estamos preparando para isso, exatamente para ir para a primeira divisão e eu tenho certeza disso aí, nós estamos vendo aí a criançada, nós temos uma safra nova de crianças aqui que joga futebol, já empolgando com o artilheiro do time que é o Gustavo 25 todo mundo querendo tirar foto, já estão fazendo os mascotes, já tem torcida organizada então nós estamos preparando aí realmente para a primeira divisão E hoje no primeiro amistoso a torcida demonstrou que vem e eu espero que eles venham mais, que eles lotem esse estádio aqui que participem desse projeto junto com a prefeitura, com o Gil Tavares que está fazendo um grande incentivo ao esporte, um incentivo a um grande clube aqui que é o Nerópolis junto com o nosso Centro-Oeste e tem tudo para dar certo, vamos esperar, depende muito dos resultados, é óbvio mas a gente está empenhado que a gente faça um bom campeonato A você Neropolino, a você que mora na nossa região, participar das comemorações do nosso aniversário 75 anos de Nerópolis, dia 3 tem o desfile a partir das 8 horas da manhã, desfile cívico-militar à noite tem show gospel com a dupla Daniel e Samuel na sexta-feira dia 4 tem um grande show com Bruni Marrone no sábado à tarde é a nossa estreia no campeonato goiano, a partir das 3h30 aqui no estádio de Amiguerra e à noite tem show com Isael Novaes e no domingo tem show para criançada, festival Kids com a família Tubarão pipoca, algodão doce, pula-pula, brinquedo tudo gratuito para as nossas crianças então venha comemorar com a gente e celebrar os 75 anos da nossa querida Nerópolis